Então, é daqui que sai o quê? A relação entre união e disjunção. É daqui que sai a relação entre intersecção e conjunção. Qual é a outra? Quem é A menos B? É o conjunto formado por cada x de U, tal que P de x e o quê? Não Qx. Entendido? Tal que quando é que um elemento está em A menos B? Quando ele pertence a A, P de x é verdadeira, e não pertence a B, Q de x é falsa, ou seja, não Q de x é verdadeira. Vamos a mais coisas sobre o conjunto. Quem é o A complementar? Complementar de A em relação ao universo U. Quem é? É o conjunto, porque isso aqui é o universo. Tal que não Px. Não Px. Não, como é? Se você botar não Px e Px, isso dá que conjunto? É o... Vazio. Vazio. Porque uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pode? Não de falar do Px. Não, mas não tem Q. Não tem Q, só tem o A. Então tem o A. Então qual é a resposta? Qual é aqui? Não Px. Não Px. Você concorda comigo? Tá? Você tem isso, você tem isso. E você tem isso. Entendido? Entendido? É só você pensar, tá? É só você pensar aqui, ó. Ó. O conjunto A. O conjunto formado por cada X inteiro. Tal que é X. É... Divisor... De 100. Vamos botar N, né? Porque se eu escrever X, você talvez não vai ter dificuldade, né? Então psicologicamente é melhor N. Pronto, vale. Isso aqui é a proposição... Isso aqui subtende isso o quê? Uma família de proposições. Isso aqui é a proposição PN. Qual é a proposição PN? N é divisor de 100. Essa família de proposições está determinando o conjunto A. O conjunto B. O conjunto formado por cada N inteiro. Tal que N é o quê? Múltiplo... de 5. Isso aqui é a proposição o quê? Que N. Vejam. Vejam. Voltando pra cá, ó. Voltando pra cá. A é o conjunto formado por cada X de U, tal que P de X. Eu preciso colocar tal que P de X é verdadeira? Não. Subtende-se isso. Tá? Quando eu escrevo dessa forma, é de modo que um elemento de U pertence a A quando e somente... Um elemento X de U pertence a A quando e somente quando P de X é uma proposição verdadeira. É preciso colocar tal que N é divisor de 100 é uma proposição verdadeira? Não, não. Isso aqui tá claro desse jeito. Estamos entendidos? Aí você tem quem é A intercarição com B. É o conjunto formado por cada N inteiro, tal que N é divisor de 100 e N é múltiplo de 5. Quem é a união já com B? É o conjunto formado por cada N inteiro, tal que N é divisor de 100, ou N é múltiplo de 5. Só aqui. Quem é A menos B? Vou fazer um aqui. É o conjunto formado por cada X de Z, tal que N é divisor de 100 e N é múltiplo de 5. É o conjunto formado por cada N inteiro, tal que N é divisor de 100 e N não é múltiplo de 5. Ok? Entendido? Tá certo? Agora eu vou aproveitar isso aqui, já que eu quero escrever. Depois eu apago isso. Eu vou dar uma continuada aqui desse espaço. Tá? Além disso, ó. Além disso, ó. Vamos reforçar aqui. A união, que é uma operação de conjunto, está associada a quê? A disjunção, que é uma operação de proposições. A intersecção, está associada a quê? A conjunção. O complementar está associado a quê? Negação. Tá? E aí? Vamos constatar outra coisa aqui, ó. Tá? Eu vou perguntar pra vocês o seguinte. Ó. Quem é esse conjunto aqui? O conjunto formado por cada... Estabelecido. A partir disso aqui, tá? Por isso que eu vou aproveitar. Quem é o conjunto formado por cada X de U? Tal que... Não... PX ou QX, ó. Vamos com toda a calma. Quem é isso? A luz do que foi feito aqui, a luz do que foi feito aqui, olhando pra cá e olhando pra cá, quem é isso? Quem é esse conjunto? É A... União B... Complementar. Concorda? Né? É ou não é? É isso. É A união B complementar. Por quê? Eu estou pegando o conjunto formado por cada elemento X de U, tal que a negação dessa disjunção em X é uma proposição verdadeira. Então, isso é o complementar da união. Olha aqui, ó. Quem é a união, ó? Então, quem é o complementar da união? É você escrever a negação disso aqui. Mas nós já sabemos, nós já sabemos, ó. Nós já sabemos que o complementar da união é o quê? A intersecção dos complementares. Mas quem é a intersecção dos complementares, olhando pra intersecção? É o conjunto formado por quê? Por cada X de U, primeira, por cada X de U, tal que? E não PX e não QX. Indo a um encontro do que a gente já tinha feito antes, que a negação da disjunção é o quê? Conjunção das negações. Então, tudo se relaciona, tudo se fecha. Entendido? Entendido? A mesma coisa vale pra isso aqui, ó. Conjunto formado por cada X de U, tal que não PX e QX. Quem é isso? Ó, a intersecção é isso aqui. Então, quando eu coloco negando, eu tenho o quê? O complementar da intersecção. Mas aí eu posso apagar esse exemplo aqui, tá bom? Vai ajudar. Nós já sabemos, foi na segunda aula, nós já sabemos que o quê? O complementar da intersecção é quem? É a união dos complementares. Mas quem é a união dos complementares? É o conjunto formado por cada X de U, tal que? Não P de X ou não QX. Concorda comigo? Isso aqui tudo foi feito. Então, mais uma vez, ó. Isso tudo vai ao encontro do que foi feito. Então, as fórmulas de Morga para o conjunto tem as suas contrapartes nas operações com proposições. O que é que diz a fórmula de Morga para aqui? Diz o seguinte. Diz que o complementar da união é a intersecção dos complementares. E para proposições, a negação da disjunção é a conjunção das negações. E a outra, da mesma maneira. Tá bom? Minha filha, se tem cadeira para você, não é? Tem aqui, ó. Aí tem aqui. Vem pra cá. Tá? É porque eu acho que... Era para ter muitos cavalheiros, mas eu tenho impressão que tem muitos cavalos. Sente aí. Tá bom? Agora, vamos ao... A coisa até mais interessante, tá? Isso aqui é só para estabelecer a relação entre as operações com proposições e as operações com conjunto. Essa correspondência, essa correlação se dá nesse contexto, tá? Nesse contexto aqui, onde eu tenho uma família de... proposições. Tá? Agora eu quero... Eu não quero esquecer isso. Tá? Essa definição. E eu vou apagar daqui. Porque... Eu vou aproveitar essa redação que está aí. E aí... Veja bem. O que é que eu tenho? U é um conjunto universo. Aqui eu tenho... PX. Uma família de proposições. E há esse conjunto. Mas eu vou considerar o seguinte. Não é esse conjunto. Eu vou considerar três coisas. Um conjunto universo. P de X. Uma família de proposições. E há... Um subconjunto de U. Não vazio, tá? Não vazio. E há um subconjunto de U. Não vazio. Daí, disso aí, nós temos duas proposições. Formadas usando o que nós chamamos de quantificadores. São dois. Quantificador existencial e o quantificador universal. Daí, quer dizer... Disse aí. Daí. Tens... Tens... As... Seguintes proposições. As proposições que eu vou chamar de R e S. Dadas por... R vai ser a seguinte proposição. Olha que a proposição é. Tá? É... PX... Vírgula... Qualquer... Que... Seja... X pertencente a... E... A proposição é essa. Que vai ser a seguinte proposição. Existe... X... Em A... Tal que... PX. E aí, eu tenho que estar... Tenho que dar significado a essa construção gramatical que está... No enunciado de R... E... A que está no... Enunciado de S. Olha aqui. Vê se vocês entenderem. Qual é o enunciado de R? O enunciado de R é feito a partir da... Você não vai enxergar. Depois eu sentar. Hã? Depois eu sentar. Tá bom. Qual o problema você sentar ali? Eu tô achando estranho isso aí. Mas tudo bem. A seu gosto. Então... Qual é... Qual é o significado do enunciado de R? Olha aí. Vamos ver. Olha a R. PX... Qualquer que seja X pertencente a... Qual a interpretação que você... Dessa frase? Qual é? O que a R tá dizendo? Tá dizendo o seguinte. P de X... É uma proposição verdadeira... Qualquer que seja o X no conjunto A. Qual a interpretação que você tem em S? Qual é? Eu tô dando... Eu tô dando o significado. Qual é? É que existe um X em A... Tal que P de X é uma... Tal que P de X é uma proposição... Verdadeira. É esse o significado. Esse... Esse qualquer que seja aqui... É o chamado de... Quantificador... Universal. E esse aqui... Existe. É o que nós chamamos de... Quantificador... Existencial. Então, pra completar o significado... Pra você não esquecer... Pra não esquecer... E aí eu vou dar o significado. Onde? Onde? Isso que eu acabei de falar, né? Eu dou questão do significado. Onde? Ó... Ó o significado. Ó o significado. Qual é o significado dessa... Dessa afirmação aqui? Qual é? PX... É uma proposição verdadeira... Embora eu não esqueça isso... Mas esse é o significado. PX... É uma proposição verdadeira... Qualquer que seja X em A. Portanto... A proposição R... R... É... Ou tem valor verdadeiro... E eu coloco assim... R é verdadeira... Economizar na escrita. Quando é que R é verdadeira? Quando o que é? Quando é? Quando... P de X... É o que? É... Verdadeira... Verdadeira... Tá certo? Em cada X de A... Ou... Qualquer que seja... Vou aproveitar... Ou seja... Qualquer que seja X de A... Em todo X de A... Aí você já vai se acostumando com as possibilidades... Em todo X... Pertecente a A... Então... Esse é... A R vai ser verdadeira... Quando P de X é verdadeira... Em todo elemento X... De A... Entendido? E... A S... Evidente... Se eu estou dizendo quando é verdadeira... Automaticamente eu estou dizendo quando é... Falsa... Tá? Mas vamos voltar a discutir isso aí... E S é verdadeira... E S... É verdadeira... Quando? Quando... P de X... É verdadeira... Em algum X... De A... Em pelo menos um elemento X... De A... Em... Algum... Elemento X... De A... Isso tem que perseguir vocês até o fim... Tá? Em... Algum X... De A... Diga... Pronto... Já vamos... Para ter...